Irmãos e irmãs, que bom que é estar aqui convosco. Sois corajosos e heróis. Muito obrigado. Dourados, irmãs e irmãs, como é bom estar hoje com vocês. Vocês são muito heroicos e desejos. Muito bom estar com vocês. O nosso querido Papa Francisco, sempre que nos reunimos para preparar a Jornada Mundial da Juventude, diz-me, não te esqueças dos jovens que não podem participar da jornada. Nunca te esqueças dos que não podem ir a Lisboa. Nosso querido Papa Francisco, sempre falou, desde o início, quando ele criou o Svítovídni Mólox, quando ele pediu o Svítovídni Mólox em Lisabona, o que é tão importante é chegar a todos os jovens, especialmente aqueles que não podem vir a Lisabona. Quando há três semanas o Padre Valdemar e o Roman foram a Lisboa para preparar a Jornada, o Espírito Santo colocou este desafio no meu coração. Vir até junto de cada um de vocês. Quando três semanas o Padre Romano e o Padre Valdemar viram a Lisabona para preparar a Jornada Mundial da Jornada Mundial da Jornada Mundial da Jornada, que não podem ir a Lisboa. Então, eu hoje estou aqui com vocês, na esta reunião, com aqueles que não podem vir a Lisabona. encontrei uma mãe e um filho que estavam a sepultar o marido e o pai, que não podem ir à Jornada. Eu hoje encontrei uma mãe e irmãs e irmãs. Um garoto que morreu em muito tarde, que morreu hoje em Lviv, na Marseira do marido, eles foram visitar essas caixas os seus inimigos dos heróis. E isso me muito afastou. Eu encontrei no cemitério uma mãe que rezava pelo seu filho de vinte e poucos anos, que também não pode ir à jornada. O Papa Francisco quer que os jovens da Jornada Mundial da Juventude sejam sonhadores, lutadores e poetas. Papa Francisco quer que os jovens que os jovens eram os jovens que sejam os jovens que são os jovens e as pessoas que sejam outros dias. Eu escrevo que tem um jovem da Ocrania. Eu não tenho medo de sonhar. Meus queridos jovens da Ucrania, tenham força e coragem para lutar Meus queridos jovens da Ucrania, meus queridos jovens da Ucrania Tenham coragem e força de serem poetas A Jornada Mundial da Juventude é um encontro dos jovens do mundo inteiro para derrubar os muros, para derrubar todas as barreiras Eu venho de Lisboa, de Portugal, mas trago a senhora de Fátima a inauguração Que bom que é ao chegar à Ucrania e encontrar de novo a nossa mãe E é no coração da mãe que nós colocamos as nossas alegrias e as nossas tristezas, os nossos sorrisos e as nossas lágrimas Venho rezar convosco, rezar por vós, rezar pela paz e dar graças a Deus pelos heróis da Ucrania Aos que não podem ir e aos que estão no céu, meus queridos jovens ucranianos, tenham e levam no meu coração Como diz o lema da Jornada Mundial da Juventude, Maria levantou-se e partiu a pressa da mente E levantou-se e partiu a pressa da mente abraçando a paz E ativemos e partiu a paz E ativemos e partiu a paz E ativemos e partiu a paz E ativemos também e abraçando a todos os que estão E ativemos a todos os que estão Slamo-se a Ukraina! Slamo-se a Ukraina! Slamo-se a Ukraina! Amém!